A agência do Santander no centro de Coronel Fabriciano ficou fechada nesta quarta-feira após ter sido arrombada na noite anterior. As imagens feitas pelos moradores mostram que o banco foi tomado por uma fumaça branca após o alarme disparar. É uma medida de segurança contra a invasão. De casa, o gerente recebeu o alarme e verificou pelas câmeras que havia gente dentro da agência pegando notebooks e tentando entrar na área onde ficam guardadas as armas e coletes da equipe de segurança. Foi então que o gerente acionou a polícia militar. Fizeram um cerco nessa localidade, nesse quarteirão, fizeram a aproximação da agência e o tenente Bretas passou a verbalizar com essa pessoa, ou pessoas que estavam no interior da agência. Em um primeiro momento, esse indivíduo não atendeu a essa verbalização da polícia militar. Sem visibilidade da situação dentro da agência, a estratégia usada pelos militares foi lançar uma granada com gás lacrimogênio para que o invasor saísse do local. A granada foi lançada até em virtude da resposta que o polícia militar não teve. Intensa verbalização, o alarme foi desligado, o oficial permaneceu verbalizando, não teve nenhuma resposta. Ele não deve ter aguentado lá o efeito do gás no interior da agência e acabou atendendo aí a determinação do oficial de deslocar do interior da agência. E foi feito utilizar todo o protocolo de segurança em relação ao cerco no local, a aproximação das equipes, né? E tivemos êxito aí na apreensão desse indivíduo. O resultado foi como esperado. O suspeito não conseguiu ficar dentro do banco e se rendeu do lado de fora. O invasor é um adolescente de 17 anos. Essa foi a terceira invasão de agência bancária por esse mesmo adolescente só este ano em Coronel Fabriciano. Em março, essa agência foi alvo pela primeira vez, segundo o gerente. Dias depois, ele entrou na agência da Caixa Econômica Federal, segundo a Polícia Militar. E nos três casos, ele acessou os imóveis da mesma forma, por cima, descendo pelo forro. Do lado de fora, dá para notar a abertura que ficou no forro, local por onde o adolescente entrou na agência. Ele negou aos militares que tenha recebido apoio de outra pessoa na ação. Ele não afirma ter tido o apoio de alguma outra pessoa, mas foi visto o indivíduo nas proximidades da agência e poderia estar atuando como mulher. Esse indivíduo pode ter evadido, né? Após ter notado a movimentação da Polícia Militar no local. Vocês, então, estão fazendo buscas, né? Para tentar, né? Já tem os sinais, né? De que seria essa pessoa. Sim, nós temos imagens e nossas equipes ainda estão em campo tentando e buscando a identificação dessa pessoa até para que seja localizada e confirmada ou não a participação dessa pessoa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL